Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer este porta-óculos duplo de tecido. Dentro tem uma separação onde pode colocar os óculos da leitura e os óculos de sol. E fecha com uma molinha. É muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto. E se não está inscrito, convido a inscrever e ativar o sininho que está aqui ao meu lado. Porque todas as vezes que eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e ficam a parte dos meus tutoriais. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos fazer o porta-óculos duplo? É necessário este molde. Eu vou explicar como eu fiz o molde. É muito simples. Vocês pegam numa folha A3, uma caneta, um lápis e uma régua. E vou medir numa lateral 23,5 cm. Aqui embaixo 19 cm. Aqui 23,5 cm também. 23,5 cm. Este espaço aqui tem que ser 19 cm. Acima dos 23,5 cm vou medir 3 cm para dentro. 3 cm. Para cima eu vou medir 12,5 cm. 12 cm. Determinação dos 12, vou medir 15,5 cm. 15 cm. Dos 15 cm para baixo vou medir 1 cm. 1 cm. 1 cm. E agora deste canto aqui de cima dos 23,5 cm. Vou medir 5,5 cm. 5,5 cm. Onde eu fiz agora os 5,5 cm vou a esta ponta e vou unir aqui a este de 1 cm. Com a ajuda da régua vou unir. Que também tem que medir 12 cm. E o molde é este. É muito fácil de fazer. Que é igual a este que eu tinha feito. Tenho que cortar pela marcação. Vai ficar assim. Os seguintes materiais são. Tecido exterior. Tenho que cortar exatamente como ao molde. Tecido exterior. Com manta R1. A minha já está agregada ao tecido exterior. E também o forro. Exatamente igual. Cortam pela marcação do molde. Tanto um como o outro. Alicate de molas de pressão com respectivas molinhas. E o furador. Alfinetes. Tesoura. Ferro de engomar. E máquina de costura. Vou então começar. Juntar os dois tecidos. Direito com direito. Finetar por todo. Vou à máquina de costura. E vou cozer por todo. Deixando ficar aqui nesta parte de cima. Uma abertura. Para poder virar. Mais ou menos uns 3 dedos. Já está cocido por todo. Deixando ficar esta abertura. Para poder virar. Cortar os cantos. Aqui. Este cantinho. Este também. Aqui no meio. Vou dar aqui um golpe. Antes de chegar à costura. Também vou cortar este canto. Este. Este. Este também. E aqui vou dar também um golpe. Agora vou virar. Vou passar a ferro. E meter a abertura para dentro. Já passei a ferro. Metei a abertura para dentro. Vou novamente à máquina de costura. E vou cozer aqui. Na beirinha. Para poder fechar a abertura. De cima também. Esta parte mais curta. Já cozi aqui esta parte. E esta aqui também. Este é o tecido exterior. Vou virar. E vai ficar virado para cima. O tecido do forro. Que fica também na parte de cima. Que eu cozi agora. Esta palinha. Vou incliná-la aqui para dentro. Assim. Pela dobrinha. E esta. Vou fechar também. Para o lado direito. Ficando assim. Vou apanhar aqui. As molinhas. Vou novamente à máquina de costura. Vou iniciar aqui. Rematando. Continuo por aqui. E termino aqui. Também rematando. Já cozi. Por dentro vai ficar assim. Vou marcar com o alfinete aqui do lado. Vou abrir. Picar também os outros. Agora já posso tirar este. Portanto aqui. O meio. É onde eu vou colocar o otan de pressão. Vou furar aqui. Já coloquei o botão de pressão. Fica assim. Agora posso colocar aqui os óculos de sol. E os óculos de leitura. E é só apertar. Com uma separação entre os óculos. Espero que tenham gostado. E não se esqueça de clicar em gosto. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.